Fala galera, hoje o vídeo é um vlogzão que a gente vai fazer aqui no campeonato Side Out Series, que é a organização aí de vários CTs aqui de uma pessoa Fizeram o sistema dele aí de campeonato bem interessante Bem disputado, vários jogos aí Logo mais a gente pegar as meninas pra fazerem, pra explicar direitinho como é que é o sistema deles Hoje eu tô aqui com o objetivo de tentar fazer esse vlog com as 3.000 antes aqui Dá bom dia! Dá tchau pra todo mundo! Tchau! Acompanha! Ele tá top pra jogar, né? O sistema sai da primeira rodada joga todo mundo contra todo mundo E aí a maior pontuação, quem faz a maior pontuação vai pra série ouro, pontuação intermediária série prata e a menor pontuação série bronze Aí joga todo mundo entre si na mesma série, certo? E daí classificam os quatro primeiros pra semifinal Depois, isso tudo no estilo Side Out Essa semifinal também entre os dois primeiros e aí saem os dois primeiros pra fazer a final um set de 21 pontos Valeu, né? Valeu, valeu, valeu! Parabéns pelo... Valeu, valeu, valeu! Parabéns pelo iniciativa, né? Você com a galera... Qual é o set de seteis? Aqui tem vôlei vida, a grande sacada, tem o galego, tem o sete... De Andresa? É a união dos seteis, pelo bem do vôlei de praia Isso, com certeza... E o público-alvo, a maioria é escolinha, né? Turma adulto... Porque a galera, ah, por que não abriu pra todo mundo? Mas aí, às vezes, fica encabulado de jogar, né? Também A galera que tá aprendendo, que já joga em escolinha, às vezes, pô, vai jogar com os caras que estão jogando pelada todo final de semana e nunca jogar e isso é bacana Verdade É a melhor iniciativa E aí a gente tentou espalhar também, colocar mais séries, né? Porque aí fica mais bacana, porque eu quero nós... É pra brincar e esse costume de competição é bom também, né? Isso, porque incentiva eles também, né? É... E motiva pra continuar praticando Continuar praticando Show, Nara, parabéns! Valeu, obrigada, filho, pela divulgação E aqui, pessoal, a gente tá aqui na Praia do Cabo Branco, no CT aqui, a Grande Sacada, comandado por Nayara e é logo do lado do CT, o do Cangasso, logo ali atrás, daqui a pouco eu mostro Aqui é a área de uma pessoa que respira vôlei de praia e tem muitos títulos aqui, ó Como eu falei lá atrás, CT Cangasso, hoje em dia bicampeão brasileiro esse CT, tem que respeitar E já foi campeão aí com Alvinho também, né? Alvinho e Simon em outros anos Além de, antes de ser CT Cangasso, ser o CT aí de Ricardo Emanuel, que trouxe um ouro, um bronze de Olimpíadas E aqui, também, ó, foi quarto lugar Renatão aqui agora, vai começar a série dele Renatão que foi quarto lugar em Pequim, junto com o Jorgito também, treinava aqui atrás, também junto da equipe Tá jogando com o Matheus Tamo aqui com o Renatão, Matheus, tô jogando aqui o campeonato, mas vamos pra resenha aqui, agora que aqui também tem resenha Conta a história aí de Renatão, de Renatão não, de Gilmário, da passagem, que ele matou o pai várias vezes Eu presenciei Gilmário matando o pai, o próprio pai, pra participar dessa viagem Tava eu, Gilmário e Jorge, meu vô era no sábado, e o de Gilmário era no domingo, Gilmário e Jorge Gilmário chegou no balcão, procurou logo quem era o encarregado, né, o responsável Meu irmão, preciso trocar meu voo, que meu pai tá internado E aí depois de muito morrer, depois de muita choradeira, Gilmário que chorou e tudo nesse dia, o cara liberou Gilmário Ele fez, eu chorei lágrimas de água, ele falou Lágrimas de água, é verdade Lágrimas de água, essas coisas tem que anotar, cara Aí o cara, depois de muito tempo, liberou Gilmário Só que Jorge ficou de fora, Jorge continuava com o vô no domingo Aí Jorge chegou no cara, meu irmão, vem aqui, vem aqui Chamou o cara no canto, meu irmão, você não tá entendendo, o pai dele já morreu, cara Só que ele não sabe, eu preciso acompanhar ele Eu preciso acompanhar ele Negão Gilmário internou o pai, e o Jorge foi lá e matou O pai não era dele, né? Só que deu tudo certo, todo mundo antecipou o voo e economizou os bons reais Cara, isso é uma das grandes, das muitas histórias que a gente tem no Vula de Praia, né, cara? Pra mais histórias, e a gente vai chamar Renatão também, lógico, lá em qualquer dia desses Acompanha no Spotify e aqui no YouTube Vou deixar o card aqui dessa entrevista de Gilmário Resenha, resenha Aqui tem Jorge e Sérgio aqui também Jorge, que é pai de Gabriel Também é da família de Vito e Felipe Aqui é tio de... Tio de Vito Ué, primo, sei lá que porra é É da família Damn! Boa! 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 Caralho, filha da mãe! Puta que pariu, cruxisto! Cheiroso demais, meu irmão Ó A gente falou de você com o Gilmário Caceta Vem! Vem! Vem, papai, papai Você tem que ir Mais um nome aqui, ó, forte Ex-parceiro ali, de Renatão Ele é aquela íngua ali Cadê? 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 Vem pro Rio de Janeiro Pra aquele negócio de... Foi, foi pro Sub-21 Era eu, Pedro Cunha, Mamut O Alisson 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 teve um problema nas costas Eu lembro que ele saiu da SEMI Com um problema nas costas É... Vinícius, lá do Espírito Santo Tem galera do Espírito Santo Tem uma galera do Espírito Santo lá Vinícius Vaga pra SEMI Eu lembro aí Isabel Não, vaga pra SEMI não Quarta de final Pra ver quem sai do primeiro de chave Isabel atrás assim, velho Da tela Fumando quantas carteiras seguindo? Ela fumou, acho que no mínimo Mais duas carteiras de cigarro ali Caralho Foi engraçado Fomos daqui pra... Pro Rio de ônibus Eu e Gilmario Caralho Cinco dias Passagem naquela época Caralho, maluco Aí a volta eu voltei de avião Não aguentei não Aí Gilmario ficou puto Porque eu voltei de avião Jogou uma carnista Levantando... Mão de alface Levantando ali de toque Perdendo ali a vaga da SEMI De aranha Aí foi... Teve essa daí Foi legal essa daí também E o qualify? Meu primeiro qualify, ó Pô, cheguei a arrepiar agora Eu acho que meu primeiro qualify Que eu passei Foi eu e Renatão Lá em Palmas Aquele qualify sinistro De cinquenta jogos Antigamente era foda, né Leo? Antigamente tinha aquela parada Era um campeonato Dentro de outro campeonato Sim, sim Então você tinha três jogos Dois jogos E tal Era a sorte ali, né? Que... Eu não sei se foi contra o Tiagão E o Davi Não lembro Sensação de primeiro qualify Como foi? O torneio ganho, né? Era o torneio É o torneio ganho, né, velho? Você saber que você Tirou ali o seu trocadinho Vai pra um hotel Vai descansar E pensar não é pra frente, né? Mas a emoção é uma coisa assim... Aí me conta uma coisa Mas aí você faz essa batalha Passa no qualify Aí chega no principal Pega o primeiro Pega o primeiro grupo É aquela sensação de tristeza já, né? Qual foi o jogo? Eu acho que meu primeiro jogo Foi contra Fabão E Mácio E Mácio Somente A gente pegou Fabão e Mácio Mas foi... Escovada, né? Foi pau Mas a sensação tá ali dentro Pra anunciar seu nome Pô, eu lembro até hoje Eu tô dirigindo lá E passa o David Bowie Tocando aquela música Aí, circuito, banco Vem na minha cabeça assim Automaticamente Circuito, Banco do Brasil De vôlei, de praia Uma nostalgia, né? Porra, chega de arrepio, velho É Boa! Ó Boa! Boa! Oi, papai! Só chegou na hora certa, viu, Renatão? Eee, juntou tudo agora! Eita porra! Vai ficar na bruna aí Agora essa massa, bicho Como a gente joga com isso, cara? É, sem calhar, olha Todo mundo aí, velho Seguindo Rapaz, aqui Pesado, viu Tá pesado o negócio aqui, viu É, coisa que a gente tem comentar Acho que ele leva também 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 Dudu Mandou mensagem pra gente ontem Ó Vai alto Mandou mensagem pra gente ontem Vai no Manchatão Vamos tentar Se abrir o sol, a gente vai, parceiro Tamo junto Ó Toquezinho Boa! Olha o Canhotinho de volta aqui, ó O Canhotinho de volta Saque nele De Canhoto pra Canhoto Jogou na rede Aí complica, né? Bola espetada desse jeito Outro Canhoto aí pra cima Uuuu Shot corredor linda a bola Gostei de outra pessoa, ó Olha lá Dudu Bom saque Boa! Tá ligado Dudu Hehehehe Ui Gostei do saque É o que que tá tendo ali? É o que isso? É o vôlei? Cadê? Aqui Ali Giorgi na final do ouro E o filho de Giorgi, Gabriel Na final do prato ali, ó Tá jogando é Renato Os amigos do papai que tão jogando aí Giorgi vai Eita porra Esse toque de Giorgi Esse toque de Giorgi Esse toque de Giorgi foi toque 360 Foi Giorgi Hahahaha Deu uma rosca na bola ali Hahahaha O homem tá inteiro, viu? Hahahaha Trotezinho Eu joguei o boker Vai ser blefar É, ser blefar Hahahaha Hahahaha Agora já a dupla do outro lado, pai Hahahaha Passar aqui Hahahaha Hahahaha Que bola Esqueceu o pré-treino, não foi, Giorgi? Eu tava nela O homem, o homem, tá como? Ô, o homem, tá como? O homem, tá aí, viu? O homem, tá aí, viu? Hahahaha Bloqueiozinho Hahahaha Ahhhh Tá gostando do jogo? Tá gostando do vôlei? Tá? Tá gostando do vôlei? Acabado, velho. Tá na barriga, velho. É foda. O pior que eu cava puxou no rinhão. Boa, segue. Aí, aí sim, viu? A verdinha. Agora tem virada de pra cá? Agora, pai. Comissão técnica aqui. E hoje tem que ser uma dose de pré-treino, pô. É a única coisa que ele toma. Dá uma dose de pré-treino pra ver se... Bora, Augusto. Pediu, pai. Passou na mão. Renatão, campeão da Série Ouro, junto com o Matheus. Esse cara tá me deixando, vai ter volta, cara. Vai voltar, vai ter volta, vai ter volta. Moquinha, aí. Não atrapalha ainda aqui, não? Aí, 20 dias atrás. Tava 20 a 16. Obrigado, obrigado, galera. Série Ouro, Série Ouro. Bora. Vai, Top. Caralho. Deixa eu amar a água também, velho. É por que você enjogou com o seu pai, Gabriel? Ah, sai daí, homem. Ela ia ser muito grito. Mas vai dar entrevista, pô. Ia ser muito grito, pô. Porra, filho. Tem que levar o velho aí nas costas, pô. Ô, Laila. Ei, Jô. O Laila quer sair das costas. Ô, Laila, vem pra cá, Laila. Pra cá. Boa, Laila, jogada, né? Aham. Campeonato top. Parabéns à galera que organizou aí. Vamos terminar agora. Não sei se eu termino agora ou se eu... Tô indo ali pro... Lá pra ver, pra ele tomar o tempo que eu não vou ver. Tentar bater uma peladinha. Acompanha aí. Senão a gente encerra agora aqui. Valeu. O que que você tá fazendo aí, maluco? Estoura, porra. Isso é o último ponto. Estoura, caralho. É, o voo foi bonito aqui, viu? Bota a marca. É, a foto ficou bonita, viu? É, a foto ficou bonita. Tchau.